Música O Conselho Estadual de Educação autorizou a Escola de Teatro, Dança e Música Fafi a oferecer cursos técnicos. O Momento Cultural foi buscar mais informações que você confere agora na reportagem. Com a iniciativa, fica garantido o reconhecimento em nível nacional dos cursos profissionalizantes oferecidos pela escola e a abertura do mercado de trabalho para os artistas capixabas fora do estado. A arte dramática e dança serão os primeiros cursos técnicos a receber inscrições em janeiro do próximo ano. A vantagem para a escola é reafirmar aquilo que ela já vinha construindo de fato ao longo dos anos e agora é de direito. E coisas que às vezes parecem tão simples, para nós é extremamente significativo, principalmente dos nossos alunos, que nós recebemos alunos da Grande Vitória e até de outros municípios mais distantes. Então a questão da aquisição do passo escolar, a inscrição dos nossos cursos no SISTEC, que é um sistema nacional de cursos profissionalizantes e técnicos, que será reconhecido e identificado no Brasil todo como uma escola técnica. Os cursos terão duração de dois anos e as aulas serão de segunda a sexta-feira, das 6h e 50h às 10h da noite. Quem tiver interesse em participar da seleção deve ficar atento aos requisitos, já que serão oferecidas apenas 30 vagas para cada curso. Qualquer pessoa que tenha interesse em fazer esse curso pode vir. O pré-requisito vai ser a idade acima de 16 anos e ter algum curso ou oficina na área. Já trabalhando na questão de melhorar esse acesso e dar condição melhor para que os alunos passam no nosso processo seletivo, a escola, nesse ano de 2013, ela criou uma oficina de preparatório para o técnico em dança e oficinas preparatórias para o curso de arte dramática. A escola é agora a primeira no estado a oferecer cursos com registro nacional nas áreas de arte dramática e dança. Com o reconhecimento dos cursos técnicos da Fafi, a direção da escola já planeja os novos rumos que poderá tomar a partir de agora, como explica a gerente Zila Nascimento. E também as nossas possibilidades futuras, que é uma realização de um concurso público, para a criação de cargos efetivos para trabalhar na escola, como no caso dos instrutores. Também, com dois anos que a gente estiver ofertando os cursos técnicos, nós poderemos ofertar curso de pós-graduação na área. Então, entendendo que o Espírito Santo não tem graduação nessa área, para nós é um grande avanço e uma grande expectativa de reafirmação, a cada dia, né, desse processo que começou em 92 e que vem sendo fortalecido a cada ano. A Fafi possui atualmente 2 mil estudantes matriculados em oficinas e cursos profissionalizantes nas áreas de dança, teatro e música. Eles comemoram o reconhecimento dos cursos técnicos e acreditam que será importante para a área cultural do estado. Eu acho de fundamental importância, porque agora as pessoas que saem daqui formadas vão poder trabalhar agora como profissionais realmente do ramo e eu acho importante e fundamental o investimento cada vez maior em arte, cultura, porque escolas como a Fafi não só são um patrimônio histórico e cultural aqui do Espírito Santo, mas é a escola que mais valoriza os artistas aqui do estado, né? A arte no Espírito Santo, ela tem caminhado significativamente e agora, gente, tendo uma escola pública com titulação de técnico vai dar mais credibilidade, né, para a formação dos bailarinos, vai qualificar melhor os bailarinos, porque ainda a gente não tem um curso de público, né, a nível de graduação, tanto em dança quanto em teatro, então começar num curso técnico, numa instituição pública é muito importante para que cada vez mais a cultura se consolide aqui no estado. Quem tiver interesse em saber mais informações pode acessar o site da Prefeitura de Vitória ou entrar em contato por telefone.